Olá meus amigos, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Suculentas e outras coisas. Meu nome é Elisa, sou aqui de Portugal então o videozinho de hoje é para dar aqui seguimento a um pedido de um subscritor meu muito querido que diz assim, vi que tem suculentas em vasos muito interessantes e fofos, gostaria de ver mais desses vasos então, meu querido amigo, é assim eu vou tentar mostrar por aqui alguns vasos fofos, sim não tenho muitos, vou incluir aqui alguns se calhar que já são muito conhecidos aqui no canal mas eu vou aceitar o seu pedido e vamos ver como é que vai correr, está bem? então fiquem por aí, que não se vai arrepender dê o seu joinha, o seu comentário generoso e siga-me lá pelo Instagram que eu tenho o mesmo nome do canal, ok? Beijinhos! então eu vou começar por aqui, por um vasinho fofo que nada mais é do que esta latinha que alguns de vós já conhecem muito bem por aqui que eu considero sim um vasinho fofo foi uma latinha que eu pintei de bebida daquelas bebidas famosas que vocês já conhecem, não é? então sim, tem esta crasseluzinha aqui assim e eu acho que ficou muito bonitinho e considero um vasinho fofo está bom? vamos ser rápidos? isto vai acabar rápido, vou já avisando depois tenho este aqui assim que é mais um vasinho fofo que eu tenho olhem só gente tem aqui um aoneozinho, olha não me perguntem qual é que eu não tenho aqui a identificação dele tenho aí mais no jardim mas depois não sei qual é olha bem fofinho também olha, estão a ver? isto são coisinhas que nós aqui em Portugal temos as tradições de jogarmos na carmessa que é uma tendinha de rifas onde tem vários prémios e os prémios estão numerados e depois embrulha-se um papelinho chamado rifa que tem o número daqueles prémios que estão expostos então nas festas populares tem essas ditas carmessas que depois sai nos vários prémios que nós pagamos um euro ou um euro e meio ou aquilo que for e saem-nos os prémios relativos à rifas e muitos desses prémios há sim estas fofurices que vou guardando e depois coloco aqui assim algumas plantas nestas miniaturas que eu acho muito bonito e este sim é um bozinho fofo pronto, então já não sei o que é que eu aqui mostrei ah, tenho que ver se faço aqui uma divisão pronto, este aqui também vocês já conhecem que é o meu sedum da Arcefilo Major que eu tenho no tempo olha, é um bozinho fofinho também olha, estão a ver? gosto muito aliás, eu gosto muito destas miniaturas e eu gostaria de ter muito mais eu vejo assim os canais das amigas que têm as suplementas delas nos vasos pequeninos ficam tão bonitas, assim, bem stressadinhas e com stress hídrico porque estes vasinhos assim têm tendência a secar muito rápido por serem pequeninos e então as suplementas ficam assim com aquele stress hídrico que lhe dá assim uma cor e uma textura tudo é diferente nestes vasinhos pequeninos ficam muito fofinhos olha, gosto muito pronto então, tenho também aqui esta olha, estão a ver? mais um vasinho fofinho eu não tenho aqueles vasinhos assim, feitos de animais índios que a gente vê não, porque para já não tenho acesso a essas coisas a não ser pela internet depois, como eu também não saio muito não encontro para comprar e como também não tenho espaço eu tenho assim estes porque já os tenho há muito tempo e gosto, mas vou mantendo só isto porque não tenho muito espaço realmente para colocar tantos vasos destes como vocês sabem, eu já vos disse eu dou prioridade a cultivar suplementas nas taças para rentabilizar mais o meu espaço por aqui vai, estão a ver? bem fofinho pronto, então agora vou-vos mostrar aqui tenho um pouquinho de lavelia rosa olhem só eu acho que elas estão a gostar aqui de estar neste vasinho este vasinho está todo partido estão a ver? porque eu ao furar ele partiu mas está aqui depois eu colei-o e tal e a coisa ficou bem tenho aqui algumas lobelia rosa para ver se elas se vão dar aqui assim mas elas estão bonitinhas e estão no tempo olha, mais um vasinho fofo não são vasinhos coloridos não, não são mas pronto é isso que eu tenho e eu costumo dizer eu tenho aquilo que tenho e aquilo que eu tenho é aquilo que eu mostro pronto depois tenho aqui mais dois vasinhos que também me saíram na carmesse ao longo dos anos, não é? porque isto não foi só de uma vez que foram estas duas galinhasinhas aqui que eu por acaso até estive ali muito tempo em cima na parteleira dos catos só a enfeitar mas depois decidi colocar-lhe aqui algumas plantas tenho aqui um adromichos e ali tenho a prolifera é que verem a prolifera olha estão bem secas lá está precisavam de ser molhadas muito mais vezes do que as outras porque este substrato seca muito rapidamente mas estão bonitinhas pronto então o que é que eu vos posso mostrar mais? tenho aqui este vasinho pequenino que tem aqui uma equeveria estrela que também havia de ser limpinha não é? tenho aqui muitas folhas velhas pronto é um vasinho muito pequenino estão a ver? que eu considero também um vasinho fofo por ser assim pequenino e tenho aqui uma equeveria estrela e ela está-se a dar muito bem aqui dentro está no tempo também olha linda, não é? depois vou-vos mostrar este ferro que é um ferro já bem conhecido por aqui muitas de vocês já conhecem mas como há sempre gente nova a chegar se calhar ainda não viram os vídeos para trás então este ferro foi um ferro que eu comprei na feira e depois nas feiras de balharia estão a ver? e depois eu pintei já o pintei de amarelo depois ele enforrejou todo e depois agora pintei o de preto raspei o todo voltei a pintar de preto e agora está-se a aguentar mais um tempito qualquer dia tenho que pintar novamente mas pronto é que é assim esta marmilária que eu acho muito muito bonita olha e os caracóis também acham porque eles andam aqui a depenicá-la toda já me deu flor este ano muito chica eu considero um vaso fofo não é assim um vaso tão pequeno não é aqueles vasos fofinhos pequeninos mas para mim é um vaso fofo e como eu tenho poucos dos outros eu tenho que fazer render o vídeo então vá vamos para o outro tenho também aqui este vasinho olha eu comprei estes vasinhos assim nas lojas orientais aqui da terra tem aqui quatro filhotes da Brun Rose que a minha Brun Rose nem vai para a frente nem vai para trás eu ando sempre a mudar os filhotes para ver se eu os consigo salvar para eu continuar com a espécie e escolho um vasinho pequeno porque eu sei que elas gostam de vasos pequenos e principalmente quando elas são pequeninas elas precisam mesmo de estar num vaso pequeno então eu coloquei-as aqui neste vasinho que eu considero também um vasinho fofo vai estão a ver é a Brun Rose esta planta é muito bonita porque ela quando está assim adulta e apanha sol ela fica castanha e depois tem uns pelinhos assim à volta das folhas é muito bonita fica com muita pena se a perder mas é um pouco insensível depois ainda tenho aqui esta gaiolinha que eu fiz aqui com com esta malta toda agarrada uma à outra que eu gostei muito que é o cordão o cordão humanitário eu vi isto eu vi isto no canal do Marcos Marcos e Ju e gostei muito eles fizeram lá destes vasos assim eu fico encantada então eu tenho este e tenho vem lá que eu já vos mostro tenho este aqui também que eu fiz com o cordão com o cordão humanitário olha estão a ver isto é muito fácil de fazer e é uma gracinha fica tão bonito vocês não concordam comigo eu acho que fica muito cheiro olha e então eu pus aqui assim uma marmilariazinha mas ela está muito seca está precisa de água isto tem estado aqui uns dias muito quentes e estão aqui na estufa e elas torricam todas mas pronto é este um dos meus vasinhos fofinhos que era era para ser uma gaiola não é? só que entretanto o arame como é muito mole ele fica assim todo todo torto mas sim é uma gaiola é isso bom ainda tenho aqui mais este vasinho que eu considero um vasinho fofo também não é um vasinho pequeno não é mas gosto muito porque é uma garrafa pet que eu pintei e fiz aqui assim este passarinho inspirei-me no canal da da Márcia que ela faz muitos passarinhos nos vasos dela e isto já tem para aí um ano ou mais eu tenho aí o passo a passo acho que é o passo a passo num dos meus vídeos do canal gosto muito tem aqui a gravó de monte assim olha bem bonitinha e gosto muito dela e eu considero um passo fofo este agavóide vale muito a pena mas não pode estar na chuva porque ela tem as filhinhas gordinhas e é muito sensível portanto quando tiverem este agavóide tenham cuidado no máximo três dias de chuva e está bom mais ainda tenho aqui esta jarrinha que eu fiz na mesma altura também que eu tenho aqui a subsílis tipo arboreta porque eu fiz-lhe corte de caldo e este é o caldo que depois rebentou né brotou melhor dizendo brotou olha eu devia ter limpo isto antes de começar o vídeo não era tem aqui está cheio de folhas velhas mas pronto é assim mesmo isto é é só para vocês verem que estas coisas direto é assim que acontece ou aparece uma coisa que a gente não gosta ou uma erva ou folhas secas enfim pronto e isto era suposto ser uma arboreta mas ela não está ela não está a ficar com forma de arboreta mas está aqui uma jarrinha que eu fiz também de garrafa pet e eu considero também um vasinho fofo vocês devem estar a perguntar porque é que eu agora apareço mais no vídeo já o vídeo passado eu apareci um bocadinho e eu ando a ganhar coragem para fazer os vídeos assim o mais possível não é fácil porque eu não gosto vou-vos ser muito sinceras não me sinto nada à vontade com câmaras e falar assim para o telemóvel no caso custa-me fico sem saber o que dizer fico atrapalhada mas pronto vocês desculpem-me aí e digam-me aí em baixo se gostam de me ver nos vídeos está bem pronto então mais um vasinho fofo que é este vasinho que é uma canequinha de corações onde eu tenho aqui a purpursorum é que verem a purpursorum eu escolhi uma canequinha porque ela é muito sensível e então eu a cultivo sozinha precisamente porque ela é da família de Romeu da ecléria Romeu eu também já vos vou mostrar a seguir e então o que é que acontece essas eclérias para mim se forem cultivadas juntamente com outras suplentas elas não duram elas morrem-me elas vão abaixo e desaparecem e a forma que eu consegui que estas suculentas mais gordinhas sobrevivessem era mantê-las no vaso sozinha já tenho dito isto mais vezes então sim coloquei a purpursorum num vasinho pequenino uma caneca no caso e ela está bonitinha olhem só a quantidade de folhas que já cresceram e já tem aqui um filhinho e está a crescer mais filhotes aqui deste lado tem a crescer limpa porque ela tem muitas folhas velhas aqui de baixo mas pronto para dizer que estas assim como a agavóide que eu vos mostrei há bocadinho estas suculentas de folhas mais grossas tenham muito cuidado em cultivá-las juntamente com outras porque elas precisam de menos água e provavelmente o que acontece é que elas vão abaixo mais rapidamente depois vou-vos mostrar então a Romeu que tenho num pó de 6 olha a pó de 6 está aqui neste vasinho que eu considero um vasinho fofo tinha aqui umas perninhas de de pano mas eu cortei-las porque elas já não estavam bem e então pus-lhe aqui assim a agavóide no caso também é uma agavóide Romeu está num pó de 6 vai continuar aqui eu prefiro que ela não cresça do que ela me morra sou capaz de mudar para o pó de 9 ou para uma canequinha entretanto mas está bem bonitinha e se eu a tivesse numa composição juntamente com outras suculentas já tinha falecido pronto então vou mantê-la aqui por enquanto ou então vou mudá-la para um vasinho novo acho que se vai aguentar este é mais um vasinho fofo então que eu vos mostro aqui da minha coleção vou-vos mostrar ainda talvez outro tenho aqui um saleiro pronto que eu considero também um vasinho fofo pronto é um saleiro era um saleiro da minha casa da minha casa uma outra casa onde eu vivia e eu transformei também num vasinho fofo pronto este é um saleiro como eu tenho assim poucas miniaturas poucos vasinhos pequeninos eu inseri porque são suculentas e vasos que eu mostro pouco por aqui então eu mostro este como um vasinho fofo olhem só como está bonito aqui e grande num vaso pequeno vocês estão a ver mais ou menos o diâmetro de um saleiro normal num vaso pequeno como é que o meu cédulo cresceu tanto está bem grande e vistoso está bem bonitinho eu gosto muito sou louca olhem só coisa linda gosto muito gente então aguardem só mais um bocadinho que ainda vou ali buscar outro que eu acho que posso mostrar como vasinho fofo está bem só um bocadinho tenho que ter muito cuidado aqui com os de cédulo como está a mimoso então ainda consegui mais este agora ali ainda consegui mais dois mais três mais três vasinhos fofos que eu vos vou mostrar tenho este aqui que está ali pendurado na minha parede das latas isto também era uma coisinha de cozinha está partido estão a ver isto era de cozinha mas isto é muito giro olha como fica fofinho olhem só também tem magavói de estrela por aqui porque eu tenho muitas então coloquei também aqui magavói de estrela e é este mais um dos meus vasinhos fofos que está ali pendurado na minha parede das latas mais agora tenho aqui mais esta cafeteira que eu vou considerar também um vasinho fofo com o meu cédum cédum dar-se-filo menor a bocadinho mostrei-vos o major que é este que está em flor e agora é o menor o menor que está aqui também nesta cafeteirinha esta é uma cafeteirinha uma chaleirazinha coisa fofa eu considero também um vasinho fofo por aqui isto são suculentas de meia sombra está bem só até três horinhas de sol ou então sol filtrado não se esqueçam que isto não pode estar ao sol direto porque depois os calos queimam todos mais então por último vou-vos mostrar esta foforiça aqui que é um vasinho fofo que eu tenho aqui uma mudinha da minha top se deve que eu tenho várias dela até vou fazer um videozinho qualquer dia a dizer que vou vender as minhas suculentas se alguém tiver interessado eu tenho desta para venda então é isso gente vasinhos fofos foi o que eu consegui por aqui espero muito que o meu amigo tenha gostado foi com muito carinho que eu gravei não só para ele mas também para ele porque eu gosto muito fico muito contente quando há uma sugestão de vídeo que eu possa fazer fico muito feliz porque é sempre mais um conteúdo que nós temos para o canal e depois saber que as pessoas se interessam para ver as coisas que eu tenho não é ou pelo menos acham que eu tenho então eu fico muito contente muito alegre muito satisfeita e sou-lhe muito grata meu querido amigo por realmente me ter escolhido para fazer este tipo de vídeos fico muito grata por tudo por vocês todos para os mais velhos que estão aqui comigo para os que estão a chegar agora meu muitíssimo obrigado estou mesmo muito contente de estar por aqui acreditem que não há palavras para descrever o canal é pequenino tenho poucos subscritores mas é assim o canal está me a dar muita alegria acreditem que sim eu hoje até nem era para postar vídeo porque nós fazemos parte aqui assim das ajudas da festa e o tempo é sempre muito pouco e muito limitado mas como vocês sabem como eu tenho vindo a dizer até aqui é muito bom estar aqui com vocês e poder partilhar aqui alguma coisa do meu cultivo das minhas suculentas e da minha vida um beijinho muito grande para vocês fiquem todos muito muito bem até ao próximo